Olá Estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar mais um Cinema e Arquitetura. Imagina só um mundo onde não existisse Beatles. Pois é, meus amigos, se você tenha ido ao cinema, você com certeza já ouviu falar aí do Yesterday, que é o novo filme aí do Danny Boy. Pra quem não conhece o Danny Boy, ele fez aí o Quem Quer Ser Milionário, fez A Praia, fez o filme do Steve Jobs e fez outros filmes aí muito bons. E aí, esse é o filme que nós vamos falar hoje aqui dentro do nosso canal, no nosso vlog aí que a gente fala sobre cinema. Fala um pouco de cinema, fala um pouco de arquitetura também, mas hoje nós vamos falar mais de cinema, vamos falar mais desse filme, tá certo? Mas antes de entrar no vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, curta, compartilhe com seus amigos. Aqui a gente fala sobre arquitetura, gastronomia, cultura pop e muitas outras coisas bem bacanas pra vocês. estávamos um pouco ausentes por conta da demanda de trabalho, faculdade e tudo mais. Mas isso eu vou explicar um pouco no decorrer da semana, mas eu quero dizer pra vocês que nós voltamos a produzir vídeo, produzir conteúdo de qualidade aqui dentro do nosso canal. Aproveita também, segue todas as nossas redes sociais que estão aqui, vai lá no Instagram, segue lá o Arquiteto Gourmet, lá a gente vai tirar dúvidas, a gente conversa um pouco com vocês, é uma conversa mais direta lá, eu faço umas enquete também e é bem bacana. Então vai lá, segue a gente também nas redes sociais, que vai ser muito bom compartilhar esses momentos com vocês também. Tá certo? Então vamos falar, vamos entrar no vídeo propriamente dito e no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse filme, que talvez seja um dos filmes mais ripados do ano aí, que todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando. Ah, também não tem como, eu não sei, porque é um filme que fala de Beatles e aí mesmo você gostando ou não gostando, todo mundo conhece ou já ouviu alguma música dos Beatles, tá certo? Assim como foi Across the Universe, que teve grande raiva, tem muita gente que gosta até hoje do filme, esse filme eu acho que ele tem uma atrasa, uma grande importância, principalmente pra reativar o nosso coração. E a maior pergunta que nós temos que fazer é como seria possível existir um mundo onde não houvesse as músicas dos Beatles? Como é que nós seríamos nesse mundo? Como é que seria a nossa vida sem os Beatles, tá? Mesmo sendo fã ou não sendo fã dos Beatles, eu acho que é um filme que vale a pena vocês assistirem, tá? Pra que vocês possam entender qual é o cerne principal do filme, conta a história de um músico que é um pouco frustrado, ele faz uns shows aí pra pouca gente, ele tenta fazer sucesso e não consegue, e até que acontece um grande evento na humanidade, tem um cataclisma, um apagão aí, apaga todas as luzes da cidade, e aí quando volta ele acaba sendo atropelado por um ônibus, e quando ele se recupera depois de alguns dias, ele percebe que os Beatles sumiram da face da terra, ninguém conhece os Beatles, e somente ele consegue lembrar das letras dos Beatles. E aí que começa a história propriamente dita, e aí que desenrola toda a história. Bem, eu sou muito suspeito porque eu gosto muito desses filmes que tem música, que é meio musical, então eu gosto de Holmes, eu gosto de, mesmo se nada der certo, esses filmes aí, John Corny que eu gosto muito, então ele lembra muito esse estilo de John Corny, mas ele lembra muito, muito, muito o estilo que o próprio Danny Boyle tem de contar uma história. E aí esse filme também é escrito aí por Richard Kurtz, que é quem simplesmente fez a maioria dos filmes aí, de comédia romântica, e muitos filmes famosos e tal, então ele traz muito essa fórmula. Por isso que eu digo que pra quem é fã dos Beatles, também vai ficar feliz, e também pra quem gosta de comédia romântica, vai ficar também muito satisfeito. O que eu posso mais falar da história, é que tipo, o ator principal, que vive o Emerson Patel, ele carrega muito bem a história, ele consegue sustentar bem a história, ele é muito carismático, então ele consegue cativar a gente desde o começo. É uma coisa curiosidade, que ele canta e toca realmente, então ele tocou todas as vezes que ele está tocando, ele está tocando de fato, ele está cantando também, então ele pegou e cantou as músicas do Beatles, então ele faz bem essa cena, ele consegue carregar bem o filme, e isso é bem importante. E aí também tem a de James, que também a gente já conhece, ela lá de Baby Drive, mas ela consegue fazer também um papel muito bacana, assim, faz, consegue fazer um par romântico bem legal, faz com que a gente torça pelos dois aí. Nós temos também alguns pontos de destaque, por exemplo, o Eddie Sheeran, que faz o papel de Eddie Sheeran, ele está muito bem também, então ele compra e compra bem o papel, os enredos, a gente tem alguma surpresa, por exemplo, aquele ator, que eu nem lembro o nome, que estava lá em Game of Thrones, também ele está nesse filme, e ele é muito bacana, a participação dele, tem algumas surpresas bem bacanas, que eu acho que vale a pena vocês conferirem, mas eu acho que é o que é mais importante, assim, para quem é fã dos Beatles, vai ficar muito feliz, porque eles realmente usaram as letras dos Beatles, e aí quem vai perguntar, com os direitos autorais, eles fizeram questão de pagar lá, os direitos autorais de 21 músicas, e usaram somente 17, mas eles usaram, e abusaram, para não ficar só uns trechos, umas referências, eles usaram a mesma letra, e isso dá uma certa empolgação para a gente, dentro da história, porque tem alguns momentos que eles usam, mesmo que seja um instrumental da música, um crescente, e isso vai dando, sabe, aquele gás, aquela empolgação, para o crescente da cena, e isso faz toda a diferença, para quem é fã dos Beatles, e aí ele faz algumas referências, faz algumas menções, e para quem é fã, consegue entender a letra, consegue tentar captar, qual vai ser a letra da música, e tudo mais, e aí a gente vai construindo a história, em cima dessa necessidade, que ele tinha de lembrar, as histórias da letra, as letras da música, e cada letra da música tinha uma história, o porquê que a cada coisa acontecia, e isso é muito bacana, porque faz com que a gente também, possa conhecer um pouco mais, da história dos Beatles, um pouco mais, dessa construção das músicas, está certo? então o filme é muito bom, acho que vale a pena vocês assistirem, não sei se ainda está no cinema, ainda está em cartaz, eu assisti esses dias aí, fiquei muito feliz, por ter assistido, graças a minha esposa, que me fez ir lá no cinema, saiu um pouco, agora vai começar, uma maratona de filmes do Oscar, então a gente vai começar, a batalhar, para assistir o máximo possível, de filmes do Oscar, mas saiu um pouco, daquele universo de Marvel, de DC, e a gente acaba caindo, num filme, que assim, como outros filmes de musical, acaba cativando a gente, de uma forma muito, muito, muito bacana mesmo, o grande risco, de você assistir esse filme, é você acabar saindo de lá, querendo entrar no Spotify, e querer baixar, a playlist de Beatles, vai ficar cantaralando Beatles, aí por um bom tempo, e, e, tudo mais, está certo? então tipo assim, vale a pena você assistir, é, é um filme que é muito cativante, mesmo, mesmo, principalmente, por causa das surpresas, por causa de pensar, como é que seria um mundo, aonde não houvesse os Beatles, eu acho que seria muito difícil, e realmente, qualquer pessoa, que, num universo, onde, não existisse os Beatles, com certeza, aconteceria a mesma coisa, se alguém lembrasse, das letras de músicas, ele faria muito sucesso, e não importa, que geração passasse, os Beatles, vai acabar, sempre fazendo sucesso, porque ele é muito mais, do que, apenas, uma banda, apenas um grupo, ele faz parte da nossa história, ele faz parte da história, de muita gente, e isso vai ser no passado, de geração em geração, então esse filme, é uma boa forma, de trazer, de volta, essa chama, pelos Beatles, e dar a oportunidade, de outras pessoas, que não conhecem a banda, possa conhecer também, está certo? então, essa é a minha crítica, sobre o filme, não é uma crítica, na verdade, é uma, é começar a fazer vídeos, aí, para falar, dos filmes, que estão lançando, de outros filmes, mais antigos, essa é a grande função, aqui, do arquiteturo, do cinema e arquitetura, e é a forma, da gente falar, um pouco mais, sobre cinema, está certo? curta aí, compartilhe com seus amigos, acompanhe lá, todas as nossas redes sociais, sigam lá, aqui, nossas redes sociais, mandem mensagem, mandem dúvidas lá, que nós estamos, preparando, um material, bem bacana, de arquitetura e cinema, para vocês, que gostam, dessas duas artes, está certo? então é isso, meus amigos, já sabem, um grande abraço, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!